Olá, hoje eu trago o vídeo Não Vou Ser Igual ao Meu Pai. Pois é, esse fim de semana eu tive a oportunidade de assistir uma série chamada Startup. Lá ele mostra um pai e um filho, onde esse filho afirma o tempo todo, eu não serei igual ao meu pai. E o que a gente percebe ao longo do filme é que o filho caminha para o mesmo lugar que o pai. Um pai onde ele ganha dinheiro de forma escusas e o filho se recusa a ser igual a ele. No consultório eu costumo ver muitos casos, meu pai bebe, meu pai trai minha mãe, meu pai perde dinheiro e eu nunca, eu não quero ser igual a ele. Vamos entender como funciona essa dinâmica? Que de acordo com o olhar sistêmico de Bert Hellinger, quando nós excluímos alguém do nosso coração, nós nos tornamos igual àquela pessoa. Porque quando as coisas vão bem, quando nós estamos alegres, nós compartilhamos alegria. Mas quando as dificuldades chegam, quando os momentos ruins, difíceis, desafiadores chegam, nós queremos colocar aquilo longe. Nós queremos achar uma forma de que aquilo saia da frente da nossa vida, né? Tudo que nós negamos se torna mais forte e presente na nossa vida. Nós devemos convidar o nosso interior para tudo aquilo que nos assusta, que nos traz dificuldades, sem julgamento, com acolhimento. E aceitar, eu sinto raiva, eu me sinto rejeitado, eu sinto culpa ou tristeza, seja o que for. Quando nós abrimos espaço para isso, nós direcionamos o olhar, ajudamos o corpo a liberar toda aquela energia que está por trás de todos aqueles sentimentos e emoções. Assim, nós também nos reorganizamos para a vida. Todos nós temos em família destinos difíceis, situações difíceis. E Bert dizia que a aceitação desses destinos é o ponto-chave para as mudanças interiores. Eu acredito que a melhor forma de nós compreendermos, sem julgamento, essas situações, é compreender que muitas vezes esse pai agiu daquela forma porque foi o recurso e a estratégia que ele encontrou para seguir adiante com a vida. E Bert dizia que a não aceitação desses destinos difíceis é como uma pedra que não permite que o riacho flua. Isso é, não permite que a vida flua.